Item 7. Processo 48.559.33.2012.21. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, em face do alto de infração 55 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido às disposições da Resolução Normativa 63 de 2004. O diretor relator, doutor André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração número 55, que foi lavrado em 23 de maio deste ano, a SFF aplicou na CPFL Paulista a multa de R$ 19.998,27. Essa penalidade, senhores diretores, já foi aplicada em decorrência do inadimplemento no envio do BMP relativo a um único mês, abril de 2012, competência abril de 2012. E foi uma infração tipificada no artigo 6º, inciso 7º da 63, uma infração do grupo 3, cujo percentual máximo é 1%, foi aplicada na dosimetria de 0,00028%, o que culminou com a multa de praticamente R$ 20.000. E, conformado, a CPFL Paulista protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. E, em 26 de agosto de 2013, foi designado por sorteio relator do processo ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL. Bom dia a todos, os participantes da mesa, o secretário-geral, o procurador federal, os diretores. Esse processo trata-se de fiscalização econômica e financeira, realizada em outubro de 2012, com um termo de notificação recebido em novembro, 5 de novembro de 2012. Houve a manifestação da CPFL Paulista, em 14 de 11 de 2012. E, em 3 de junho de 2013, o recebimento do alto de infração, no dia 13, foi interposto o recurso administrativo. Trata-se de descumprimento de prazo para envio do BMP, e, na defesa, a CPFL informou que realmente houve um erro no layout do arquivo, na conversão desse arquivo para a TXT, faltando um caractere necessário para o envio, e que comprometeu a transmissão dos dados. Então, esse erro acabou impossibilitando essa transmissão. Então, em 6 de junho de 2012, dentro do prazo, a concessionária enviou o BMP de abril. E o arquivo foi... Quando que enviou, por favor, Paulo? 6 de junho de 2012. É, 2012. Foi enviado o arquivo. O arquivo foi validado no programa Críticas, conforme pode ser demonstrado ali embaixo, envio com sucesso, mas, houve um problema que ele tem embaixo, ele dá um erro de processamento. Ele sinalizou um erro de processamento. Isso não foi verificado pela pessoa que fez o envio desse arquivo. Ela não percebeu, ela confirmou que foi enviado, mas não percebeu que houve esse erro de processamento desse arquivo. Em 5 de julho de 2012, no mês seguinte, quando foi enviado de novo pelo duto, apareceu uma mensagem de divergência de informação. Aí, então, que foi detetado que houve esse erro no processamento do mês anterior. Isso foi, então, corrigido no mesmo dia, foi verificado, foi corrigido isso, e aí sim, foi reenviado o arquivo. Então, realmente, o arquivo foi enviado com um erro que não permitiu a transmissão completa dos dados, e no mês seguinte, então, houve a percepção desse equívoco, e aí sim, foi corrigido. É isso. Obrigado. Paulo, só aproveitar você e ver se entendi corretamente a sua consideração. No dia 6 de junho, portanto, dentro do prazo regulamentar, mandou com esse problema que você bem explicou. Tendo detectado no mês subsequente, aí reencaminhou agora de forma definitiva e resolvida. Isso, isso. Só no mês seguinte, quando foi enviar o novo, viu que tinha uma divergência, aí verificou-se que tinha um erro que não havia sido detetado, e aí reenviou. Ok, obrigado. Procuradoria. A procuradoria não foi consultada a respeito desse caso, mas parece que, pela exposição aqui do representante da CPFL, é um caso relativamente simples, uma questão fática. O certo é que a ANEL não recebeu, esse BMP, foi um erro do colaborador da CPFL, erros acontecem, mas o fato é que a ANEL realmente não recebeu. Então, é um risco do negócio. Então, a procuradoria, pelo que foi apresentado, opina pela manutenção da autodifração. Então, sobre a tempestividade, senhores diretores, o voto de infração, ele foi recebido pela recorrente em 3 de junho, e o recurso foi apresentado dentro do prazo recursal, logo foram preenchidos os requisitos formais, e o recurso merece ser conhecido. Quanto ao mérito, trata-se do... Já foi colocado para o item 10, quanto ao mérito, temos que a recorrente não negou a infração, que foi ratificada aqui pela inassustentação oral pelo representante da concessionária, mas, todavia, alegou que teria sido induzido a erro quando a correta transmissão do arquivo eletrônico, sem qualquer intenção de deixar de se encaminhá-lo ao ANEL, no prazo estabelecido. Argumentou que o atraso teria sido de apenas 25 dias e, portanto, não seria passível de punição tão severa, haja vista que não teria provocado danos imediatos e irreparáveis, e solicitou, por fim, a conversão da multa aplicada em advertência. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada, com efeito o BMP relativo à competência de abril de 2012, que é exigível até 11 de junho de 2012, e ele só foi apresentado em 6 de julho de 2012, caracterizando, assim, o atraso de, então, 25 dias, e, consequentemente, a infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 7º da meia 3. A infração foi comprovada e, diante disso, foi aplicada a penalidade. E a proposta dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor correspondente é 0,000281% do faturamento anual da recorrente, que é percentual muito aquém do teto previsto de 1%. Dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a desimetria utilizada pela área técnica é isonômica, proporcional e razoável. A recorrente requeriu a convenção da multa em advertência. Deve-se, todavia, acompanhar o entendimento da área técnica, no sentido de que a infração detectada não pode ser considerada como de pequeno oficial ofensivo, porque o BMP é instrumento eficaz de exame preventivo de movimentações no patrimônio das concessionárias, sem o qual não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico-financeiro à distância, e, tampouco, calcular algumas das obrigações intrasetoriais. Esse foi o encaminhamento que me foi passado. Foi a manifestação da área técnica e, de fato, está corroborado pelo colegiado que o RIT, a gente entende que tem pequeno potencial ofensivo atrás do RIT, mas no BMP o colegiado entende que não. Isso seria, sim, a regra, mas diante das especificidades aqui, de ser um período tão pequeno, 23 dias, para uma concessionária que tem observado o encaminhamento, aqui na questão de debates eu não tenho objeção em, se for o caso de tese, suspender, só checar com a área, se ela não tiver atraso anterior, de acordo com a regulamentação da advertência, de converter essa penalidade aqui em advertência. Seria isso. É o voto. Bem, em discussão, eu concordo, André, eu fiquei com a mesma percepção sua, quer dizer, eu não estou querendo aqui generalizar, não digo que o BMP, de fato, tenha pequeno potencial ofensivo, não envia do BMP. Mas aqui eu entendo que tem atenuantes, bastante relevante, primeiro, que a concessionária encaminhou no prazo correto, teve lá o problema de transmissão dos dados. Tentou encaminhar. É, encaminhou, mas depois deu lá a mensagem, enfim, quer dizer, teve lá um problema operacional, que levou a uma expectativa de que aquilo tinha sido encaminhado com sucesso, mas depois se revelou, da forma como foi explicado, que acabou não sendo transmitido. Mas quando foi percebido pela própria concessionária, pelo que eu entendi, portanto, não foi uma ação da fiscalização, ela detectou quando foi enviar o do mês seguinte e fez a retificação. Então, eu diria assim, dentro dos atenuantes, no caso específico, eu entendo como o doutor André já sinalizou, que, nesse caso aqui, estão presentes, a não ser que ela não atenda aquelas condições, no meu modo de ver, estão presentes as condições para converter a penalidade em advertência, eu entendo assim. Rom, eu até, no caso específico, eu fiquei em dúvida se... Tudo bem, a informação correta acabou chegando 25 dias, 27 dias atrasados, mas teve uma tentativa de encaminhar e teve problema lá no duto, etc. Se caracterizou a infração, porque senão a gente fica parecendo aquele pai que bate todo dia no filho, mesmo sem razão, aí banaliza a surra, acaba não tendo o caráter educativo, que é um dos objetivos da nossa fiscalização, entendeu? Esse, para mim, é o tipo da multa, que do ponto de vista do caráter educativo, ela não tem algum, pelo contrário, desestimula. Não adianta que eu fizer, se eu mandar mesmo que eu descubra, eu vou apanhar do mesmo jeito. Então, é como se dissesse, atrasar 25 dias, descobrir que está errado, fazer no ramé não faz a menor diferença. Então, eu tenho dúvida se nesse caso tem infração. E se a gente está, se aplicar, mesmo a advertência, se a gente está atendendo aquela, um dos princípios da penalidade, está lá previsto na meia-trista, que é o caráter educativo. Eu concordo bem com essa linha do Erivaldo, que haja vista a empresa, segundo a apresentação que nos foi feita, ela que identificou que teve, embora inicialmente sucesso, e depois teve um problema, e reenviou. Então, dá para entender, pela apresentação, eu acho que é importante, talvez, verificar com a área, se realmente foi isso, eu acho que a autoinflação está toda descaracterizada, nem em penalidade não haveria. Não, o fato eu tenho clareza. A empresa tinha o dado para encaminhar o BMP o prazo, aí ela entrou no sistema da ANEL para encaminhar, só que houve um problema na operação do colaborador da CPFL. Então, de fato, a agência não recebeu. Quando ela foi encaminhar o BMP do mês seguinte, que entrou no sistema, aí o BMP do mês seguinte não recepcionou, porque tinha um BMP atraso. Aí a concessionária identificou o atraso. Mas eu também entendo que o BMP, ele se presta para fazer um monitoramento das movimentações do patrimônio da concessionária. E que esse atraso, em um mês, por um problema operacional, ele pode ser minorizado. Não tenho dificuldade, se o colegiado assim entender, eu coloco aqui no meu voto, que diante dos debates orais e pela pouca significância da infração, a diretoria entende que, aí no caso não seria nem advertência, seria o cancelamento do AI. Pois é, nesse ponto eu tenho uma dúvida, porque, veja bem, nós temos o poder dever, no caso, se tiver caracterizado a infração, a não ser que ela seja descaracterizada, como disse o doutor Edivaldo, aí é diferente. Se eu realmente tiver sustentação para afastar essa penalidade, aí, perfeito, também não teria dificuldade. Mas a minha visão aqui é de que tem realmente uma obrigação de encaminhar num prazo X, está tipificado de maneira clara na meia 3, que o não envio caracteriza uma inflação sujeita a multa lá do grupo X, lá tal, agora está na própria meia 3, a possibilidade, dado o pequeno potencial ofensivo, que a ANEL possa converter a penalidade de multa e a advertência. Isso eu tenho o absoluto conforto para encaminhar. Agora, de fato, para afastar, para descaracterizar a inflação, eu não vejo aqui, na instrução do processo e na própria sustentação oral, motivo suficiente para descaracterizar a inflação. Então, eu não, a não ser que isso seja reavaliado, revisitado, eventualmente até consultando a procuradoria, se tiver presente a, vamos dizer assim, a descaracterizando a inflação cometida, e também, assim, pela relevância, até pelo caráter educativo, como disse o doutor Edivaldo, doutor Jurosa, eu também conceitualmente eu entendo e concordo com isso, mas, assim, acho até que a área, ao analisar a questão, poderia não ter aplicado a sanção, se assim, mas uma vez aplicado para a gente afastar, eu acho que tem que descaracterizar a inflação. Eu não consigo ver na instituição do processo, a não ser que tenha uma complementação, eu não sei se o relator que aprofundou mais a questão, entende que tem sustentação suficiente para descaracterizar a inflação. Ô André, a empresa só pede para transformar em advertência? Isso. Não, acho que é o seguinte, voltando aqui, a seria do raciocínio que o Romeu traz, de fato, a inflação está caracterizada, ela tinha uma data para encaminhar o BMP, e essa BMP não foi encaminhada. em que pese todos os esforços aqui apresentados pelo representante da concessionária, que nos pode nos influenciar na questão da dosimetria. Mas a infração também, Romeu, diante dos autos, eu não consigo caracterizar. Não, se ela está caracterizada, eu acho que... Agora de pequeno potencial, vamos fazer o seguinte, vamos suspender a deliberação, se não tiver atraso anterior, eu vou checar agora com a área, aquela questão, são quatro anos, não é isso? Quatro, nos últimos quatro anos. O representante da concessionária tem um, sabe dizer, mas independente, eu vou checar com a SFF e a gente avalia. Se não tiver, a gente aplica uma advertência, se tiver, eu tento avaliar que a dosimetria represente esse pequeno potencial ofensivo. Ok. Então, propósito do Dr. André, vamos suspender o item para retomá-lo mais à tarde, depois de verificar dessa questão das sanções anteriores. Próximo item. Retornando ao item de número 7, que ficou suspenso, é o processo 48.5159-33-2012-21. Trata-se do recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face do auto de infração 55 de 2013, da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido das disposições da Resolução Normativa 63 de 2004. Relatou o diretor André Petani. Então, só esclarecendo, Romil, ficou faltando enunciar a decisão, a gente checou com a área técnica e, de fato, no histórico da concessionária não existe penalidade por igual motivo nos últimos quatro anos, logo diante comungo aqui da conclusão que se chegou, o consenso que chegou na fase de debates orais, de manter a penalidade, entretanto, transformando a multa pecuniária em advertência. Ok. Ok, então? Sim. Podemos, então, passar a fase de votação. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CPFL Paulista e no mérito dar-lhe provimento para converter a penalidade de multa em advertência. Próximo item. Obrigado. Obrigado.